E agora a gente começa a conversar com o deputado e economista argentino Javier Milley, que está aqui no estúdio com a gente. Agradecemos muito, muito obrigado pela sua participação. Ele veio ao Brasil para participar do CPEC aqui em Campinas. O deputado que já se colocou como candidato a presidente da Argentina na eleição no fim do ano que vem. Deputado, bom, meu espanhol não dá para muito, Constantino Abbas. Então vamos fazer as perguntas em português, falando despacio, bem, despacito, bem, e o senhor responda em espanhol também, despacito, por favor. O senhor é chamado de Bolsonaro argentino. Então, que semelhanças o senhor enxerga, o senhor vê, entre o senhor e o presidente Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar é porque estamos perfectamente de acordo e alineados com que o grande inimigo da humanidade e o peor inimigo da história da humanidade.